E aí galera, mostrando aqui pra vocês a nossa casa aqui no jogo Scarface, o jogo já tá terminado já né Vocês mesmo podem dar uma conferida que o jogo já está zerado já, não tem nada pra fazer a não ser brincar né Level máximo do jogo, jogo zerado finalizado em 77% Lembrando que as missões estão fechadas em 100%, só que o que tá faltando pra formar o 100% é comprar tudo do jogo né E eu já tô fazendo isso já, mas vai demorar um pouco, porque as coisas são muito caras, é papo de 60 milhões pra cima, entendeu Tá aí o tempo de jogo decorrido né, foram 28 horas, 11 minutos e 3 segundos né Temos aqui total de, não sei o que você quer dizer aqui, mano Temos aqui algumas, dinheiro limpo né Exotic comprado aqui galera, é o seguinte ó Aquilo que eu falei pra vocês que não tá em 70%, 70%, 77% né Deixa eu ver aqui, 77%, por quê? Porque eu não comprei tudo do jogo, eu tô comprando né Temos aqui ó, Exotic comprado né, 95 de 105, quer dizer que falta muito pouca coisa pra mim bater os 100% do jogo Aqui temos o unique coletável, temos que comprar mais coisas aqui Aqui temos que comprar mais duas Eu vou explicar pra vocês o que é que precisa comprar Aqui em... Aqui em Exotics né, tem algumas coisas que é pra comprar O jogo já tá finalizado já, ó Vemos aqui o unique coletável Tá vendo, 16 milhões de dinheiro pra caramba Só tô com 14 milhões, ó 20 milhões, 28 milhões Isso é uma besteira velho, mais besteira Mais pra você falar que fez 100% né Vamos mostrar a mansão do Tony Montana Aqui é onde fica aqui o PIR né Nós guardamos nossos barquinhos Por sinal meu iate tá ali né Vamos aqui, PIR Mostrar algumas partes aí da mansão Aqui também faz parte do PIR né Vamos subir um pouquinho mais aí nossa mansão Lembrando que esse jogo aqui é baseado no filme de mesmo nome, ok Temos aqui a parte de trás da mansão Muito grande a mansão velho Aqui é um segurança né Sanguinho pra poder recarregar Parte de trás da mansão aqui é muito bacana Aqui é segurança Mano, aqui tem muita piscina velho Vamos descer aqui e mostrar essa piscina aqui ó Olha que bacana essa piscina E o cara dropou do nada aqui, vocês viram? O cara dropou do nada Jogo de mundo aberto tem muito bug né velho Aqui é uma piscina menor Vamos até... Aqui é um... Um... Um frigobar né Um frigobar não Um espécimo de local que tem mais sangue aqui ó Onde serve as bebidas Vamos dar uma olhada aqui Mostrando a mansão do Tony Montana Filho Temos a parte de trás da mansão aqui Na verdade já demos a volta na mansão Agora vamos ver por dentro Pra quem acompanhou o detonado Detonado completo na playlist do canal Engraçado que ficava três meninas Porque só tem duas agora Será que uma foi ao banheiro? Dentro da mansão Temos um livro ali Aqui a nossa lareira Acima temos um quadro Vou dar uma olhadinha na mansão aí ó Temos uma estátua no início da escada Do outro lado a mesma coisa Uma piscina aqui Pra recarregar o sangue Aqui temos uma... Uma sala de jogos ó Vai alugar pra recarregar o sangue Sala de jogos Tá vendo aqui vocês podem jogar Tentar a sorte uma vez aqui Calma aí Eu nunca ganho isso aqui velho Vamos apostar em alguma coisa Apostar... Apostar... Apostar 10 mil Pronto Eu não sei jogar isso aqui galera Se é poker é pra quem sabe jogar poker Eu não entendo poker Vou ficar perdendo não E aqui é o caça nix Aqui já fica mais fácil A gente insere a ficha E tosse pra dar certo Caramba quase Ih ganhei mané Tá bom Mas tu ganha uma e perde 100 Aqui é uma sinuca Aqui dá acesso a outra área Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui é uma espécime de biblioteca Tem muitos livros pra biblioteca Aqui é a descida Uma sala secreta Sala secreta Quem viu o inicio do jogo Sabe que a gente passa pra aqui Pra fugir né Do ataque contra nós Inclusive ainda tá sujo aqui ainda Isso aqui você vê logo no inicio do jogo Isso aqui Vamos voltar pra mansão Que aqui tá tudo sujo E poeirado Vai sujar meu terno branco Voltar pra cá Rapidão Vamos mostrar a parte de cima Aqui terminado Eu decorei as frases todinho Que os caras falam aí Atacar a gente Aqui é a subida Aqui pro segundo andar Tem muitas portas fechadas Tá vendo Dá a volta pra cá E aqui ó Dá acesso ao hall principal Tem mais uma saleta aqui Deixa eu ver onde vai dar Ah sim Essa aqui é aquela Aquela parte que aparece no filme Que ele tá aqui deitado Aqui xingando pra caramba Deitado nessa Deitado não Sentado aí tomando banho Nessa água aí A cama imperial Maneira né Monitoramento por TV ali No balcão Pra ele ver quem tá entrando e saindo O que que tá acontecendo Aqui são as mulheres do jogo O total são seis Você vai adquirindo durante o jogo Muita onda né Sala cheia de mulher Agora temos a opção aqui ó Pimp My Mansion Significa que você pode decorar Quer ver aqui ó TV eu vou botar Botar na TV É você pode decorar Vou dar só um exemplo Vou botar a TV aqui ó Pronto Wash machine Lava de máquina Você pode decorar mano De acordo com o que você quiser Ó Unique coletável Você pode colocar estátuas Aqui é as cinzas da mãe dele né Cinzas da mãe dele eu vou botar não Cinzas da Gina Quem assistiu o filme vai entender Essas cinzas aí Que a mãe dele e a irmã dele foram assassinadas Temos aqui arte moderna Uma roupa de astronauta Vou botar a roupa de astronauta aqui ó Vou botar aqui Ai caramba Sem querer eu tirei Eu apertei o triângulo sem querer Não é pra apertar tudo Pronto Eu posso decorar a mansão de acordo que eu quiser né Vou botar aqui as tátuas do samurai aqui né Vou botar aqui as do samurai aqui Ok Aí Baneiro Temos aí ó Inca De ouro né Uma espécime de Espécime de colecionável de inca né Ó Parece ser uma louça de ouro Viu Baneiro né Temos aqui coisas de De decoração de carro Olha a TV de Nossa a TV Posso botar essa TV onde eu quiser Máquina de bebida Liquor Brinque Cerveja gelada Piano Vou botar o piano aqui Vou botar o piano aqui ó Deixa eu rodar ele aqui Aí Aí sim Temos tanta coisa aqui pra fazer velho Você não tem noção Tudo isso aqui foi o que eu comprei Entendeu galera Tudo que foi o que eu comprei Temos várias coisas aqui ó Tigre Cara eu não sou bom Não sou bom pra decorar as coisas não Vai ficar assim mesmo Mais um tigre aqui Plantas Vinho né Uma estátua feminina Essa que eu gostei Aí sim Uma pizza Nossa tanta coisa velho A estátua de ouro Então é isso aí galera A mansão foi mostrada Decoração também Tamo junto Até o próximo vídeo Se curtiram deixa aquele like aí Beleza Qualquer dica aí Lembrando que eu sempre peço sugestões De detonadas Para vocês Quiserem ver os clássicos no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o like Falou Fui E aí E aí E aí